Oi, pessoal, eu sou a Ilenia e eu estou na nova série da Nickelodeon, Noobies. Minha personagem é Tânia e meu avatar é a Zapra. A Tânia é uma garota muito obsessiva. Eu disse pra chegarem às oito e já são oito e cinco. Vocês sempre têm que ser pontuais, senão nunca vamos ganhar. Ela tem uma personalidade difícil, mas não é má. Na verdade, ela é boa, só que ela precisa aprender a relaxar um pouquinho. Vamos ser campeões e acabar com os Rockers. O que me diz? Eu era dos Rockers, que é uma equipe muito boa, realmente, tem que admitir isso. Vocês não podem me tirar da minha equipe. É que o Roberto precisa de um lugar pra filha dele. Se é isso que vocês querem, então eu vou pra outra equipe. Mas eles não têm uma coisa que os noobies têm de sobra, que é o trabalho em equipe. Eu também não acreditei, aliás, ainda não tô acreditando, mas já estamos completos e vamos ganhar com certeza! Eu também não acreditei, aliás, ainda não tô acreditando, mas já está 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 acreditando, mas Obrigado.